Alô, galera! Eu sou o Leandro Valentim e nessa videoaula eu vou te ensinar a tocar o solo de introdução do pagode O Mundo no Avesso, bem no estilo da gravação original de Tião Carreira e Pardim. Antes da gente começar, alguns recados. Aperta aqui embaixo, se inscreva no meu canal, já deixa o seu joinha, o seu comentário, isso é muito importante para que eu consiga continuar fazendo videoaulas aqui no canal. Para você baixar a tabulatura completa desse solo, também aperta no link que está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você pode baixar a tabulatura gratuitamente nesse link. E também lembro que nessa aula eu vou te ensinar a tocar o solo de introdução igualzinho a gravação original, mas é só o solo de introdução. Se você quiser aprender a tocar músicas completas com o solo de introdução e todas as variações da parte cantada seguindo a risca, as técnicas das gravações originais dos grandes mestres, se inscreva na próxima turma do meu curso online Mestre do Pagode. É só você ficar ligado nas minhas redes sociais que você vai ficar sabendo quando eu abrir uma nova turma. E aí você não perde essa oportunidade, beleza? Então bora lá! Bom, vamos lá! Lembrando que a minha viola está afinada em Cebolão e em Mi Maior. Vamos começar aqui tocando o solo uma vez no andamento normal. Lembrando que esse solo aqui, ele apresenta algumas variações na própria gravação original, ou seja, ele não foi tocado todas as vezes ali na gravação original exatamente do mesmo jeito. Ele apresenta algumas variações. Eu vou te apresentar um caminho possível e aí você escolhe qual variação te agrada mais. Eu vou mostrar aqui algumas diferenças, tá bom? Mas vamos seguir primeiro uma opção da gravação original e depois você escolhe qual você prefere fazer. Então vamos lá! Lembrando que na tablatura está tudo especificado, inclusive os movimentos do indicador quando é para subir e quando é para descer, tá bom? Está tudo explicado lá com cores. Vamos lá! Nós vamos começar aqui no primeiro par, aqui embaixo, nós vamos bater com a ponta da dedeira para baixo, uma vez aqui na casa 4, você vai prender aqui com o dedo anelar, casa 4, tá? Depois você vai bater com o indicador de baixo para cima, ou seja, subindo, e outras duas batidas com a ponta da dedeira aqui. Então ficou assim, ó. Depois você vai vir para a casa 2, ponta da dedeira para baixo, indicador subindo, e depois a corda solta. Isso com a ponta da dedeira. Então esse começo ficou assim, ó. Prosseguindo, você vai vir aqui para o segundo par, casa 4, depois casa 2, depois volta para o primeiro par, pegando com o indicador, subindo a corda solta. Então ficou assim, esse trechinho, ó. Vou fazer do começo até aqui agora, ó. Prosseguindo, segundo par, solto. Terceiro par, casa 1. Quarto par, casa 2. Você vai bater no pedal aqui embaixo, ó, com o indicador, no segundo par solto, subindo com o indicador. E aí você vai vir aqui para o quinto par, casa 4. E depois solto. Então esse primeiro bloco inteiro ficou assim, ó, bem lentinho. E no andamento normal. Prosseguindo. Quinto par, casa 4. Segundo par, pedal subindo aqui com o indicador solto. Vamos aqui para o primeiro par, casa 2. Você vai prender aqui com o indicador. Duas batidas. Solto agora. Agora você vai bater solto de novo, só que subindo com o indicador. Então ficou assim, ó. Mais uma vez. Prosseguindo. Segundo par, casa 4. Dois. Solto. Vai pegar aqui no primeiro par, subindo com o indicador, pedal. Terceiro par, um, e depois solto. Então esse último bloco aqui desse trecho inicial ficou assim, ó. E no andamento normal. Então primeiro bloco inteiro, bem lentinho, ficou assim, ó. Um. 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 E no andamento normal Beleza, prosseguindo Agora nós vamos vir aqui para o quinto par Nós vamos bater aqui na casa 1 e arrastar para a casa 5 Segundo par, subindo com o indicador, solto o pedal Quinto par, casa 5 de novo Aí você vai bater aqui de novo na casa 5 e arrastar para a 9 Então até agora ficou assim Chegou aqui Aí você vai vir aqui com o indicador no segundo par E vai fazer esse movimento Sobe, desce Então até agora ficou assim Prosseguindo Você vai dar mais duas batidas aqui na casa 9 Depois vai vir aqui para o quarto par Casa 7 Depois você vai puxar com o indicador segundo par solto De baixo para cima Então até agora temos isso aqui Agora vem o pulo do gato do Tião O que você vai fazer? Para sair igualzinho na gravação original Você vai prender aqui o dedo médio na casa 8 Que é a próxima nota que você vai bater Que é a casa 8 no terceiro par Ok, você vai vir aqui Só que por mais que você vá tocar aqui Essa nota na casa 8 agora Você já tem que prender junto o anelar aqui na casa 9 no segundo par Então por mais que você vá tocar só aqui agora Você já prende o anelar aqui na casa 9 no segundo par Esse é um segredo para sair igualzinho na gravação original Então até agora temos isso aqui nesse bloco Aí vem aqui Já com os dois dedos presos Beleza Aí chegou aqui Depois disso o que você vai fazer? Você vai bater com o indicador aqui no segundo par Subindo E agora com a ponta da dedeira Você vai bater aqui no segundo par Então tem essa alternância Indicador para cima Dedeira para baixo Beleza? Aí você vai vir com o indicador Vai prender aqui na casa 7 no primeiro par E aí você vai subir com o indicador Aqui na casa 7 E depois você vai descer com o indicador aqui na casa 7 Então esse movimento está alternado Então esse bloco inteiro ficou assim Agora no andamento normal Mais uma vez no andamento normal Uma última vez no andamento normal Beleza? Então até agora nós temos isso aqui no solo E agora bem lentinho Beleza? Amém. Amém. Prosseguindo, nós vamos vir aqui agora numa combinação que é sempre o primeiro e o terceiro par. Como é que você vai fazer? Vamos passar primeiro as casas para ficar mais fácil, tá? Primeiro vai ser aqui, ó. Aqui, ó, 7, 7, ó, 7 aqui embaixo, 7 aqui em cima, ó. Depois aqui, ó, 5, 5. Depois aqui, ó, 4 embaixo, 3 em cima. Depois, 2 aqui embaixo, 1 aqui em cima. E depois, 0, 0. Os dois pares soltos. Então, ó, vou falar sempre primeiro do par de baixo a casa, tá, ó. 7, 7. 5, 5. 4, 3. 2, 1. 0, 0. Tá, como é que vai ficar o padrão, então? Agora você já sabe das casas. Você vai bater primeiro no terceiro par. Depois, você vai bater no primeiro par, sobe e desce com o indicador. Certo? E depois no terceiro par, solto. Aí depois você vem para a casa seguinte. Então, ó, ficou assim, ó. Terceiro par, casa 7 com a ponta da dedeira. Depois, casa 7 aqui embaixo, sobe e desce com o indicador. Terceiro par, solto. Terceiro par, casa 5. Ponta da dedeira. Primeiro par, casa 5. Sobe e desce com o indicador. Terceiro par, solto. Terceiro par, casa 3. Primeiro par, casa 4. Sobe e desce com o indicador. Terceiro par, solto. Terceiro par, casa 1. Primeiro par, casa 2. Sobe e desce com o indicador. Terceiro par, solto. Primeiro par, sobe com o indicador. Então, ficou assim, ó. Bem lentinho, ó. Aqui no andamento normal. Beleza, um segredo de execução aqui pra sair igualzinho na gravação original. Você não pode manter os seus dois dedos presos aqui o tempo todo nessas casas. Tipo assim, ó. Não, pra sair aquele efeito é assim. Você vai bater primeiro no terceiro par. Vai prender o dedo depois aqui no primeiro par. E aí vai tirar o dedo aqui de cima do terceiro par, ó. Ou seja, o terceiro par não pode ter a sua nota suando na hora que você ataca o primeiro par. Tipo assim, ó. Tá vendo? Enquanto eu tô fazendo esse movimento aqui embaixo do sobe e desce com a dedeira. Tá vendo, ó. Não pode tá suando essa nota de cima. Tipo assim, ó. Não, tem que ser assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí, se você quiser, você pode ir arrastando o primeiro par um pouquinho pra frente. Às vezes acontece isso na gravação original, tá? Principalmente aqui, ó. Da casa 5 um pouquinho pra frente. Tipo assim, ó. Certo, ó. Aí, note que essa segunda descida aqui de cima pra baixo, com o indicador, vai sair em algum lugar meio que indefinido, tá? Então, ó, você vai bater, arrastar assim, tirando a pressão com o seu dedo anelar aqui no primeiro par. Ó. Então, ó. Aqui é a mesma coisa, se você quiser. Você pode arrastar aqui, ó, da casa 2 pra frente. E tirando a pressão sobre a corda com o anelar enquanto você corre o dedo, ó. Então, ó. Aí, no andamento normal, fica assim, ó. Então, esse é um segredinho que tem na gravação original. Não necessariamente na primeira vez em que o solo é tocado, mas no meio da música, tá? Então, é fundamental que você toque essas notas separadamente. Não deixe suar o terceiro par quando você ataca o primeiro. E aí você dá essa arrastadinha, né, no primeiro par, tirando a pressão sobre a corda, ó. Beleza? Então, o solo todo aqui, ó, já já a gente vai passar o finalzinho ali, né, antes da parte cantada, mas esse bloco principal do solo, na íntegra, ficou assim no andamento normal, ó. Beleza? Aqui no final eu dei essa arrastadinha aqui com o anelar. E bem lentinho ficou assim, ó. Aqui no final eu dei essa arrastadinha aqui com o anelar. Aqui no final eu dei essa arrastadinha aqui com o anelar. Antes da gente passar o finalzinho do solo, na verdade eu vou passar duas versões desse final, né? Deixa eu te passar algumas dicas de execução pra você tocar mais parecido com a gravação original e melhorar a sua interpretação. Primeira coisa, quando você for fazer esses movimentos de subida com o indicador, não se preocupe se o ataque sair mais fraco do que quando você bate com a ponta da dedeira, tá bom? Por exemplo, aqui no começo, ó. Note que quando eu ataco com a dedeira, o som sai mais forte mesmo, sai mais alto. E isso é desejável, tá bom? Quando você usa essa alternância do polegar, né? Da ponta da dedeira com o indicador, você gera essa diferença de intensidade no ataque. Isso gera uma dinâmica, ou seja, uma alternância de sons fortes e fracos. Isso dá um tempero saboroso pro solo, melhora a interpretação, não fica tudo muito quadrado, tá bom? Então, não se preocupe se essa nota, né, com o indicador subindo, sair mais fraco. Principalmente quando você for tocar, né, subindo com o indicador nessa nota solta no primeiro par, aí você pode tocar o mais fraco possível. Às vezes nem vai aparecer praticamente, você só vai sentir assim meio que o ruído da corda, ó. Bem baixinho, ó. Tá vendo? Praticamente não deu pra ouvir, ó. É mais pra você marcar o tempo e adicionar um ruído mínimo ali, né, meio que percussivo, do que pra aparecer essa nota solta. Com isso você já vai melhorar muito a sua execução. E a outra coisa é, brinque com a intensidade que você aplica, né, aqui no primeiro par, ó, pra voltar nesse trecho, ó. Tá vendo, ó, eu dei esses soquinhos, né, o estacato. Você reduz a duração da nota tirando a pressão, né, sobre a corda. Não é que eu tiro o dedo fora, eu tiro, ó, a pressão. E aí eu abafo a nota, ó. Então nessa volta, por exemplo, ó, ó. Tá vendo, ó? Dei esses dois soquinhos aqui, ó. Aí no andamento normal fica algo mais ou menos assim, ó, juntando tudo isso, ó. Você ouviu aqui, ó. Então, ó. Beleza? Uma outra coisa que você pode fazer e que tá na gravação original, caso você queira, é não vir, né, aqui do quinto par para o primeiro nesse trecho, né, ó. Se você não quiser vir daqui pra cá, achar que a digitação tá difícil, você pode vir do quinto para o quarto par, né, em uma das oportunidades em que o solo é tocado, na gravação original, não na primeira vez, mas ali mais pro final, é, tem isso na gravação, né, do quinto para o quarto par, então. Aí depois acompanha aqui embaixo, né, então você pode ir brincando com a digitação do solo, desde que as notas sejam as mesmas, você pode brincar com os diferentes pares pra você ter, né, uma desenvoltura que fique agradável aí pra você, tá bom? E vamos ver agora o final mesmo do solo, né, aquele que é feito, né, antes de cantar. Vou apresentar duas variações que tem na gravação original. Da primeira vez, né, que o solo é tocado, que é essa aqui, ó. E a segunda vez que é assim, ó, né, tem no meio da música, não sei se é já a segunda oportunidade que o solo acontece, mas em uma dessas outras vezes é assim, ó. Beleza? Como é que vai ficar então, ó, vamos ver a primeira variação. Quinto par solto. Segundo par sobe com o indicador solto também. Outras duas batidas aqui no quinto par com a ponta da dedeira. Depois aqui no segundo par sobe e desce com o indicador. Então, ó. Aí vem aqui, ó, quinto par casa quatro. Quarto par casa dois. Segundo par com o indicador sobe e desce. Então, ó. Aí você vai vir aqui, ó, para o quinto par casa cinco. Duas batidas. Bate com o indicador de cima para baixo no segundo par. E dá duas batidas no quarto par casa quatro. Então, ficou assim, ó. Aqui você pode manter esses dois dedos presos aqui o tempo todo, assim, né, nas duas casas, né? Aí ficaria assim, ó. E no andamento normal. Beleza? E a segunda versão, você vai fazer a mesma coisa, né, que a primeira até um certo ponto. Até aqui, ó. Beleza. Aí você vai vir daqui para cá, ó. Na quatro, cinco, no quarto e no quinto par. E vai bater no quinto par e depois no quarto, ó. Então, ficou assim, ó. E no andamento normal. Se quiser, você pode colocar um vibrato aqui também, ó. Então, ó. Primeira versão. E a segunda. Bom, agora para encerrar, então vamos passar o solo na íntegra com as duas versões no final, né? Vou tocar no andamento normal e também bem lentinho para você repassar. Então, vamos lá. Com a primeira versão do final no andamento normal. Agora essa versão bem lentinha. E aí E aí Amém. E com a segunda versão no final, agora no andamento normal. E agora essa segunda versão, um pouco mais lento, nota por nota. Vamos lá. Amém. Bom, essa foi a nossa aula do solo de introdução de um mundo no avesso. Se você gostou, mais uma vez, aperta aqui embaixo, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha e seu comentário. Também tira uma foto aqui da tela do seu computador enquanto você está estudando essa música ou um print com o seu celular. Posta no Instagram, lá nos stories e me marca. O meu perfil lá é arroba Valentim Leandro. Valentim com N de navio, tá bom? Então me procura lá, Valentim Leandro. Segue o meu perfil e posta algum conteúdo relacionado a essa aula lá. Eu faço questão de ir lá ver e comentar, tá bom? E por fim, se você quiser aprender mais sobre o pagode de viola no estilo dos grandes mestres e também todos os outros ritmos tradicionais da viola caipira, não deixe de se inscrever na próxima turma do meu curso online, Mestre do Pagode. É só ficar ligado nas minhas redes sociais para você saber quando eu vou abrir uma nova turma, tá bom? Um abraço e até a próxima!